Joseph Oliveira é programador e estava em casa trabalhando online na hora do incêndio desta terça-feira 20 de agosto. O jovem precisou abandonar o próprio imóvel porque não conseguia respirar devido à intensa fumaça. Eu lembro de sair do meu apartamento e eu já ouvi uma gritaria. Eu saí porque eu realmente não estava conseguindo respirar e eu pensei até em vir aqui para a rua para pegar um ar. E aí quando eu cheguei aqui estava todo mundo tampando o olho, eu mesmo, uma vizinha até ofereceu máscara para todo mundo, eu tirei a minha mas está aqui no bolso. E aí eu peguei uma mangueira e comecei a apagar porque o vento estava jogando muita fumaça na nossa direção, chega ardeu o olho, você não consegue olhar, não consegue respirar, não consegue às vezes falar porque o ar começa a ir inverso, você não consegue nem falar às vezes. O fogo destruiu uma extensa área de vegetação do bairro Monte Verde, que fica às margens da rodovia MG 329 em Caratinga. O local possui diversos lotes e grande parte foi queimada. Vários moradores utilizaram baldes e mangueiras para combater o fogo, pelo menos próximo aos imóveis. Um policial militar de meio ambiente havia plantado várias mudas frutíferas em um lote em frente à sua casa. As chamas consumiram as mudas, deixando um cenário triste. Temos aqui, na verdade, é uma área institucional da prefeitura e nós fizemos uma solicitação, eu fiz uma solicitação à prefeitura para que nós pudéssemos utilizar essa área para poder realizar plantio de mudas frutíferas aqui no bairro, que iriam crescer, frutificar e ser de uso comum de todos nós. Mas a área até foi cercada também e o fogo tomou mais da metade, já tinha plantado mais de 40 mudas de árvores frutíferas, mas infelizmente mais da metade delas veio a queimar com esse incêndio. Sobrou aí cerca de umas 10 a 15 mudas que a gente vai continuar cuidando e vamos plantar mais, mais mudas, porque nós cremos aí na força da natureza para poder reverter toda essa situação aí. Eu, juntamente com vários vizinhos, pessoas que passavam aqui pelo local, nós rapidamente pegamos baldes, mangueiras das casas próximas aqui e tentamos o máximo possível combater esse fogo, enquanto os bombeiros militares não chegavam, para a gente tentar minimizar aí, a verdade é essa, minimizar os impactos que esse incêndio ocasionou aqui no nosso bairro, aqui no Monte Verde. Os bombeiros foram acionados e se deslocaram para o local, os militares combateram os focos que ameaçavam as residências e orientaram os moradores sobre as medidas preventivas. Até o momento, não se sabe a origem do incêndio e sua autoria. As autoridades lembram que provocar queimadas é crime e pode resultar em pena de até 4 anos de prisão. Qualquer cidadão que flagrar alguém colocando fogo pode denunciar anonimamente pelos telefones 190 ou 181.